Falando que eu tava dobrando minha roupa, que eu lavei, isso precisa de passar, esse precisa de passar, roupa que eu guardei que não precisa de passar, uma saia, lavei hoje não precisa de passar, tá? Não precisa de passar, então muitas roupas não precisam. A maior parte da minha roupa eu não preciso de passar, eu guardo. Não, não precisa. Perdi meu tempo. Agora sim, eu peguei o ferro, vou botar água nele. Ixi, eu esqueci a água nele. Sai dali Sasha, sai. Ah, eu vou esvaziar. Olha, caiu água aqui. Água que bom. E meu Deus do céu, vamos mais uma boa para gastar. E aí, eu vou botar água. E aí, eu vou botar água. E aí, eu vou botar água. Agora o problema é para mim e dá o ferro. O problema é para me ligar o ferro aqui. Só que eu troquei o fio do meu pé e eu mesma fiz esse conceito e fiz um fio comprido, do tamanho que eu fiz. Vai ficar meio longe a tomada, mas eu estou usando a outra no celular. A não ser que eu tire o celular daí e coloco o do ferro aqui, né? Ó, do ferro. Aí, o celular eu vou mudar de lugar. Porque o fio dele é curto também, não vai me alcançar. Deixa eu ver. Ah, mais ou menos. Deu para alcançar. Mas mais do que eu disse, não vai. Qual é a Sasha lá? Tá vendo a Sasha? Lá em cima da minha roupa. Sai. 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 Bom, eu vou passar a minha roupa hoje. Se eu termino, eu não sei, porque tem bastante coisinha para passar. Mas, antes, eu vou usar uma toalha de banho, né? Vou pôr aqui na minha tábua para me alcançar a minha roupa. Então, tá bom. Só que vai ficar ruim para mim aqui. Bom. Eu vou ficar aqui. Tá. Mas, já tem que cortar, viu? Tá. Eu vou ficar aqui, ó. Tá. Tá contra a mão também. Tá contra a mão. Não, tá derramando água. Vou ter que secar aqui o chão, porque caiu água no chão. O que é o água? Eu vou pegar um pano, vou pausar aqui com o modelo, né? E quando tem essa luzinha aí, tá gravando.